Vamos. Gratidão a todos vocês que estão por aqui. Sejam todos bem-vindos. Beijo, Geni. João Vito. Faça uma cadeira. Mais um joinha. Obrigado, faça mais um joinha. João Vito, tá difícil aí, hein? KS, KS. Bora que bora, Priscila. Beijo, Geni. Faça uma cadeira com as mãozinhas pra cima, com as luvinhas rosas. Geni, Priscila. Coração. Bora que bora. Vamos que vamos. Filha da Bela Vista, sim. KKK. Comeu uma banana. E pipoca. Ainda quer mais. Tu acha? Mas é assim mesmo. Fátima Caldeira com as mãozinhas pra cima. Tá sorrindo. Vamos que vamos. Gratidão a todos. Obrigada a todos pela presença aqui na live do Paião do Brasil e Fran. Muito obrigado, João. Pá. João Paralepípedo. Vou sumir, Fran. Filho da Bela Vista, KKK. Bora que bora todos. Vamos que vamos. Obrigada a todos pela presença. Obrigada a todos pela presença de estar aqui todos na live. Gratidão. Obrigado pelo like. Obrigado pela interação. Muitíssimo obrigado a todos vocês. E bora que bora. Daniela chegando com os corações lilás. Obrigada, Daniela. Muitíssimo obrigado a todos. João Vitor, deu branco que eu vi. Vamos que vamos. Vamos deixando joinha, João Vitor. Vamos deixando like na live, pessoal. Não aguento mais esse menino, Fran. Dá a banana pro menino. Deixa ele comer. Bora que bora. Vamos que vamos. Gratidão a todos. Obrigado. Fátima Caldeira está aqui com suas luvinhas. Mãozinha, sinal de vitória. Obrigada pela sua presença aqui na live. Muito obrigada, amigo. Gratidão. Deixa eu pegar aqui o carregador desse lá que está dando sinal. Obrigada. Bien. Vão Arkalestabub. Pai salas. �. Pai salas. Pai salas. Pai salas. Pai salas. Pai salas. Pai salas. Bela Vista. Boa tarde, Fran. Boa tarde, minha linda, minha princesa Bela. Como é que você está, minha querida? Está na correria e na luta, não é, minha linda? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada pela presença. Muito obrigada mesmo. Deixa eu botar aqui. Ui, Jesus. Deixa eu botar aqui. Está meio tronço. Deixa eu pegar outra coisa para ajeitar aqui. Está meio tronço, senão vai cair. Deixa eu ver o que eu vou botar aqui, espera aí. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu ajeitar. Está meio tronço aqui. Não vai cair. Não vai cair.